Sabe aquele momento que você quer praticar português, mas você não sabe do que falar em português? Imagina que essas coisas acontecem até mesmo no seu idioma nativo. Imagina aprendendo outro idioma. Então se liga aí nessa lista de perguntas que eu criei para quebrar o gelo quando você estiver querendo praticar português com outras pessoas. Já usei várias vezes essa lista de perguntas com os estudantes e sempre é um sucesso. Só para você ter uma ideia aí, as perguntas estão divididas em quatro categorias. Tem as perguntas pessoais, tipo, Algum comentário sobre sua personalidade que você já escutou várias vezes? O que você faria se... Aí tem vários e o que você faria se... Um, dois é... Se acordasse sabendo falar outro idioma. Imagina você dormir sem saber português e acordar falando português. O que você faria? Você preferiria X ou Y? Por exemplo, não sentir sabor ou não ver cores? Isso ou aquilo? Frio ou calor? Gato ou cachorro? A preferência é usar essas perguntas com duas pessoas para que a conversa possa se aprofundar mais. Exceto a de isso ou aquilo. Eu já fiz essa em grupo. Quatro, cinco, seis, dez pessoas. E a ideia é que quando você pergunta, tipo, Gato ou cachorro? Aí todo mundo tem que responder o mais rápido possível. Todo mundo na mesma hora. Você vai escutar uma mistura de gato e de cachorro. Talvez todo mundo fale cachorro. Talvez todo mundo fale gato. Talvez alguém que está do seu lado, que você jurava que gostava de cachorro. Na verdade, eu gostaria de gato. E também, é claro, você pode praticar na sala de aula. Durante as suas aulas de português, você pode conversar com seus companheiros e companheiras. Também pode praticar durante uma saída com os amigos, para beber, para comer alguma coisa. Você pega lá no celular mesmo ali, é prático. Você vai lá e faz algumas perguntas para praticar português. Também através de aplicativos de mensagem instantânea. Aí o WhatsApp, o Telegram, qualquer aplicativo que existe no momento aí que você possa trocar mensagem com as pessoas de forma instantânea. Claro também, não pode faltar os aplicativos de intercâmbio de idiomas. Você pode encontrar alguém que quer praticar o seu idioma nativo. Você quer praticar o idioma nativo dessa pessoa, que é o português. Imagino que você está aprendendo português. E aí você troca ideias usando essa lista de perguntas. Como eu sempre menciono nos vídeos, você já deve ter visto que as quatro etapas para aprender português é... Primeiro você entende, depois você fala, depois você lê, e por último você escreve. Tem um vídeo separado somente para falar, que é a segunda etapa. Vou deixar também na descrição do vídeo. E o outro vídeo que eu fiz aí foi Como Perder a Vergonha de Falar Português. Super útil para você que está começando agora e quer soltar a linha. Então olha aí na descrição do vídeo que tem um link para você baixar o PDF completo ou acessar diretamente na página, ok? Todas as perguntas. Se prepara para conversar português, mande para as pessoas que você está conhecendo agora. Ei, vamos conversar em português, a gente pode usar essa lista. Às vezes começa com a lista e depois termina conversando sobre qualquer outra coisa. É mais uma forma de você ter uma desculpa para conversar sobre alguma coisa, né? Para você começar ali a desenvolver as ideias e depois você vai para qualquer lugar que você quiser conversando em português. A ideia é que você pratique, ok? Nada mais. É bem simples, beleza? Grande abraço, sucesso para você e aproveite o conteúdo.